Olha que um cru! A de soucara pônquunti e desligui Doura mó bencú E o camí! Ném coi lá! Porra sangó A de papá Pô cori que Mó bá ilha belé els pokaibír Ouro! Diga-te! A de quen mitre lèdre A cílou gélibaba aí Mó koda Chora sangó Moro, papá, se lhe paparim morna com chão-te Soburem, patoamol, patoamol, com chão-te Moro, papá, mozdeó, semiti com chão-te Moro, papá, gota chale Moro, papá, gota, gotaere, soburem com chão-te Moro, mora, 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 mora Moro, papá, mora, 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 mora Moro, papá, mora, 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 mor Sei de porquê apoiar ontem